É o favelão de rua, respeita a povo Vivendo contabilizo o dinheiro com o coração no gelo Com a metralhadora resseada de mágoa Eu sou o cara Feliz com as bebês, sigo vivendo, agora o coro tá comendo E pra cama primeiro, hoje é só casa lotada Eu sou o cara A do Andalha, mas cheio várias vezes, passei pela sua SP, virei rei Vivendo uma vida na tranquilidade, só retiplicando uma lenda, virei Essa nova é pra toda que é do job, gostosa do peitão de silicone Então segura essa pedrada que os bico fica em shot Nós é os cara, que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Vivendo a vida só com as bebês mais caras Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Nós é os cara Na madrugada SP parece Las Vegas, nunca dorme, nunca para Eu sou o cara Insônia brava Matei o neurose na minha mente, eu vou me distrair Fala pra mim que eu te pego ao meu lado Eu sei que se se apaixona, várias me chamam no Insta Vai ter off, treina, lancha, louco, eu falo É o caralho, night come, te engano Se perde dentro da nave, tá loucona De parangue, ela disse pra mim Aô, não faz assim Já que entrou na revoada, vai ter que até o fim Eu multiplico o dinho, eu nunca tô sozinho Tô com os mesma fita do lado fumando do green Nós é os cara Na madrugada SP parece Las Vegas, nunca dorme, nunca para Eu sou o cara Insônia brava Matei o neurose na minha mente, eu vou me distrair Nós é os cara Na madrugada SP parece Las Vegas, nunca dorme, nunca para Eu sou o cara Insônia brava Matei o neurose na minha mente, eu vou me distrair Só de imaginar que o coro coro Desfile de biquíni na casa do homem Dois dedos de uísque e um baseado cone Vê no meu telefone uma foto de ontem Eu jogado no monte de bunda Saiu sexta, só volto segunda Até o sol raiar, mas continuar de pé Dois cinco maloqueiros pra vinte mulher Com a forma, com o dinheiro, eu como quem quiser Eu sou o cara Cara de marrento, coração vazio Nós tá contando um vento, papo de tantos mil Vários investimentos E nós vive a vida louca Louca, louca As mina se jogou na piscina sem roupa Não contava as notas Pois é, esse cara sou eu Que come as grandona, esse cara sou eu Tá vendo aquela mecha, o dor Nutella sou eu Carro, lanche, apartamento, meu papai não me deu Tô de Ferrari, Roma, mas não sou seu Romeu Pois é, nós vive a vida assim que se lastre Minha Porsche sem topete é um mó brecha Fuma no ice, Juliette na face E me camuflado, os covarde Gabizita de x6, o menorzão nem tem idade Mas sou eu, que tô barulhando as VPS Vi o saldo na minha conta, achou que era meu CPF Tô rico, tô famoso, iluminado pelo Kevin Esquece, esse cara sou eu Que ronk tira onda, esse cara sou eu Os invejosos se mordendo, tá querendo ser eu Enfia no teu cu seu egg inflado Sou abençoado, protegido por Deus Nós é os cara, que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Viver na vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Fui de conto com um cara que não me pedia nada E não me abandonou por nada quando eu tava lá Que mês com garrafa grandal e a mulher embalada Ele disse que eu não era nada sem ele pular Caras e bocas revoltada ficaram quando me viram chegar Abrindo a porta da I8 no estilo Neymar Aconto todo o pacote pra poder gastar Manda essa louca lava a louça Sua mãe tabaco foi te procurar Te viu com os cara que não era pra tá Trombou com os cara que vai te enquadrar Tá querendo colocar os cara Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Vivendo a vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara O cara falou pro machado do Jobs Cara ligou, tá custando de porte Sabe que os cara que para as baladas Na madrugada vive gastando malote A vista de longe, meu bonde Nimó passada, fomentei serra os cara Tá parando as quebrada Que patrocina e deixa você turbinada Rasgando as fatas que se envolve e quer morada É, eu vive pra ver Vai se tornar os cara e passa na sua TV E horário nobre A boca fez acontecer Vai tá na pista contra o vento A bisala que se elas vinha é só lazer Eu vive pra ver Vai se tornar os cara e passa na sua TV E horário nobre O cara que cês fala só não fala na minha cara Que se patem eu voado e nós vai desbicar Já acionei as mais cavalo aroã Que se prepara, manda multa que nós paga Ouvi nelas gritar Senta no couro macio da nova Porsche A tropa do Ancadil te deixa forte Só não se apega, depois só você que sofre Se engravidar, se pá, só grande sorte Fala baixinho no ouvido do amigo Que eu sei qual que é a sua cara Que a sensação de poder é aventura e prazer Petitap não para Sei que você é maldosa, sabe que é gostosa e diferenciada E pra viver do jeito certo se envolve com os caras Eu sou o cara que te pega firme Eu sou o cara, a cara do crime Eu sou o cara que elas não resistem O cara que te põe no nome e realiza seu feitiço Nós é os cara, que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores galafas Vivendo a vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores galafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Tchau Tchau